Música Olha meus amigos, a destruição causada pelo forte temporal que castigou Rio Branco na noite do último domingo parece não ter fim. No bairro Mocinha Magalhães, a casa de uma senhora que sofre com vários problemas de saúde ficou parcialmente destelhada. A mulher que sobrevive apenas com o benefício do INSS não tem recursos para mandar consertar a casa. Está vivendo um drama. A repórter Lenilda Cavalcante vai mostrar essa situação. Acompanhe. Olha, é exatamente isso. A dona Tertulina Lopes da Silva tem 52 anos. Ela reside nessa pequena casa localizada na Rua da Laranja, número 463, bairro Mocinha Magalhães. Aqui tanto faz fazer sol ou chuva, o que acontece lá fora ela sente aqui dentro. Isso porque desde setembro, com aquele último vendaval forte, destelhou parte de sua casa. Ela não teve condições de repor as telhas e hoje ela sofre. Se faz sol, aqui esquenta muito. Se chove, a água entra. Ela não sequer tem cama para dormir. E as poucas coisas que ela possui ficam aí num tempo. Chuva e sol. Por isso, ela pediu ajuda da produção do Gazeta Alerta para levar ao conhecimento da população e das autoridades as condições em que ela vive. E precisa, evidentemente, de ajuda. Até porque a dona Tertulina, ela sofre de algumas doenças, está impedida de trabalhar e o pouco que ela tem de recursos é uma ajuda do INSS. Conversa aqui. Dona Tertulina, a senhora estava precisando muito aí de uma cobertura total, né? De uma cobertura total, dona Nilda. Por quê? Eu estou sem condição financeira, porque o meu INSS, na verdade, eu ainda estou recebendo. Eu não tenho o que dizer contra o INSS, porque o meu salário, quando dá no final do mês, está lá o meu pouco. É pouco, mas está lá. Mas esse dinheiro do INSS, os R$ 600,00, R$ 620,00 que eu recebo, eu pago água, luz, compro medicamento e minha alimentação. Então, não tem condição de eu pagar isso aí, comprar um telhado todinho, porque só o telhado vai à base de R$ 600,00. Eu vou precisar da mão de obra e mais algum material de madeira para colocar em cima, que não tem condição de fazer. Inclusive, se eu tivesse condição, eu já teria feito. Essa estalba aqui já foi eu mesma que preguei a trepada. Eu sinto tremores fortes no meu corpo, um tipo de tremor se eu faço um movimento esforçado, dói a parte do meu tórax. Isso aqui meu já é inchado, viu? A minha coluna é aqui atrás, ela é deslocada para dentro. Olha, isso aqui é para dentro, viu? E eu estou com uns problemas nos rins também. Essas minhas carnes das minhas pernas aqui, elas são duras. Eu não posso me abaixar, viu? Tem um cesto de bacon, eu já tinha ouvido um sangramento e isso aqui é sangue por dentro. Sangue solto por dentro. Hoje eu já posso andar melhor. Mas os meus pés esquentam, a minha junta dói bastante debaixo dos meus pés. Quando eu piso no chão, eu ando um pouco e me sento. Eu vou daqui à esquina e sinto porque eu não tenho condição de eu andar. Aquela roupa está ali porque eu já não tive condição, porque pela apavoração que eu me senti antes da noite, pelo transtorno que eu sinto de eu viver sozinha, abandonada. De tanto que a gente trabalha, minha filha, na vida, para se encontrar numa situação dessa, abandonada dentro de uma casa, sem dinheiro, na chuva, doente, sem ter quem pedir, é triste para a vida da gente, viu? Muito difícil para a pessoa viver uma vida dessa e se apresentar em qualquer lugar como que seja outra pessoa. Eu tenho minha roupa e eu tenho meu calçado. Eu não nego. Mas o necessário é a minha casa para morar. Se a gente não tiver uma casa, a gente não tem nada. Né? E eu não tenho gás também. Estou sem gás e estou aqui lutando pela minha vida. Eu fico aqui só, esperando pela boa vontade. E se você puder ajudar, olha o telefone aí que aparece agora no seu vídeo. É o 9236-3372. 9236-3372. Esse é o telefone de contato da dona Tertulina. Se você puder ajudar aqui com um gás, ela precisa ter uma alimentação especial. Se você puder ajudar para repor as telhas, aplumar essa casa, aí você vai entrar em contato com esse telefone. Se você quiser vir pessoalmente, conheci a dona Tertulina. Ela mora na Rua da Laranja, número 463, bairro Mocinha Magalhães. Eu tenho certeza que você pode e vai ajudar. Lenilda Cavalcante, para o Gazeta Alerta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto